Fala pessoal do Mecânico Online, tudo bem? Vamos conhecer agora a plataforma 100% elétrica que chega com o Renault Megane Eu converso com o Adriano Castro Adriano, vou virar a câmera, vou deixar você apresentando pra gente aqui no Mecânico Online Todas as informações, melhor sobre essa plataforma Uma plataforma desenvolvida totalmente para um veículo elétrico Muito bem, vamos lá então pessoal Então esse carro aqui, o nosso Megane E-Tec Ele tem um peso de 1.680 kg Isso em um tamanho de carroceria de 4,20 m e 1,52 m de altura Com isso ele tem uma agilidade muito grande Nós temos aqui um sistema de direção muito próximo da frente E a traseira também bem próxima de trás Ou seja, tem um balanço bastante reduzido Que faz com que o carro seja muito ágil Nós temos aqui também um sistema de tração dianteira nesse veículo Sendo que a bateria está localizada aqui embaixo A gente pode ir do outro lado lá Nós temos uma bateria de 395 kg de peso Na traseira nós temos aqui uma suspensão Multilink Que nós adaptamos para o Brasil Então ele tem 20 mm a mais de suspensão O que faz com que o carro seja muito confortável Porta-malas de 440 litros Tem inclusive um compartimento de 32 litros Para colocar o cabo de carregamento Vocês podem ver aqui com o carro cross-over Ou seja, com uma redução acentuada aqui na traseira Mas mesmo assim a gente tem um espaço bastante bom Para quem está sentado atrás Nós temos aqui com o sistema de descansa-braço central Que oferece bastante conforto e bastante espaço para guardar as coisas A gente vê voltado para o motorista Esse interior do carro traz muito luxo, né? Exatamente Então no carro aqui nós temos um cluster de 12 polegadas No sistema local do Brasil nós temos um multimídia de 9 polegadas E com isso nós temos um bom conforto aqui dentro No sistema de propulsão nós temos um motor então de 220 cavalos Vamos chegar nele lá Então a gente vai voltar aqui para falar um pouquinho ainda da bateria Mas vamos então falar de mecânico online E dar uma olhada no sistema de propulsão aí E você nesse powertrain, né? Exatamente Tem aqui até esses componentes para o pessoal entender melhor Então, os dois componentes principais aqui embaixo O sistema de tração, né? Então nós temos aqui o motor junto com a caixa redutora Que confere o torque diretamente para a roda aqui Em cima do sistema de conversão de energia Tanto do que vem do sistema do carregamento aqui fora Que vai direto para aquele sistema de conversão Quanto o que vem da bateria Que vem uma carga DC E passa para cá para vir para o motor É, você falou dessa parte mecânica Mas o que chama a atenção quando a gente fala desse projeto Da engenharia envolvida Mais de 300 patentes relacionadas Exatamente Com o projeto desse carro Que chega agora no mercado brasileiro Um carro que é feito aonde? Na França? Esse aqui é feito em Dué, na França Horta da França Essas patentes estão envolvidas em que? Você falou até que a estrutura tem até alumínio Por exemplo, a bateria toda é feita de alumínio E para a gente recuperar o calor da bateria E também do motor que é feito A gente recupera esse calor E volta para dentro do cockpit Dessa forma a gente usa menos carga da bateria Para aquecer e ter a climatização do veículo É, um outro diferencial que você falou aí na apresentação Para a imprensa que a gente acompanhou São três, os modos São até quatro modos de frenagem São quatro modos, exatamente Como é que isso funciona E o que é que entrega, né? Você consegue meio que produzir energia Com o seu veículo andando, né? Você ganha energia para a bateria É, a gente tem dois sistemas aqui importantes, né? O primeiro é o sistema de regeneração Então, logo atrás do volante Nós temos ali uma alavanca E essa alavanca você pode estar do lado direito Para o lado esquerdo Você pode selecionar mais ou menos É o típico freio motor regenerativo Então, na verdade Quando o carro desacelera Em vez de você gastar energia jogando na pinça do freio Você faz com que o motor elétrico Jogue energia para dentro da bateria Isso aumenta também a autonomia do veículo E na parte de setup, de direção Nós temos quatro modos Nós temos o modo conforto, eco e também esportivo E também o outro que é personalizado Dessa forma, a direção, o esforço da direção A rapidez do acelerador E também o comportamento do veículo A gente pode personalizar para cada motorista É isso Quando a gente fala de veículo elétrico Uma preocupação é o carregamento e a autonomia Primeiro, autonomia Como é que fica a autonomia desse veículo para o Brasil? Com essa bateria de 60 kWh Nós temos uma bateria que confere No ciclo SAE J1634 Que a gente usa na nossa configuração 495 km de autonomia em uso urbano O que confere dentro do programa brasileiro de etiquetagem 337 km de autonomia E para carregar essa bateria Nós temos aqui o sistema de carregamento Que está dentro dessa portinhola São tanto a parte doméstica Com 2 kW até 22 kW Como também a carga DC Que vai até 130 kW O tempo de carregamento aí Normalmente como é que funciona? A gente toma como parâmetro aquele que é mais habitual De 15% a 80% Então para o sistema DC Que a gente chama de 130 kW A gente tem 36 minutos de carregamento E falando do projeto como um todo do carro A iluminação foi algo que chamou bastante atenção Vocês inclusive encontram com um sistema automático Não tem mais aquela regulagem É, o que a gente mencionou É que devido ao conjunto óptico que nós temos aqui Nós temos aqui 6 painéis de LED Que são controlados pelo sistema de luminosidade do radar da câmera A gente pode fazer com que isso seja dinamicamente adaptado Tanto na cidade quanto na estrada Muito bom Algo mais Antônio Eu queria falar aí do powertrain Do conjunto do carro Que ele chega Um carro que é novidade A gente pode até falar um pouquinho do mecânico lá No aspecto de manutenção Pós-venda desse carro Como é que fica o aspecto de revisão Visto que a gente tem menos peças Tem o motor elétrico A manutenção é mais barata também? Já está definido isso? É, naturalmente O programa de manutenção ainda a gente está definindo Depois a gente vai poder comunicar Mas o programa de manutenção é muito simples A gente tem revisões a cada 10 mil quilômetros Mas isso não quer dizer nenhuma troca de peça A gente tem as revisões programadas de 10 mil quilômetros Mas a gente só prevê realmente alguma troca A partir de 30 mil, 40 mil quilômetros E esse serviço pode ser feito nas nossas concessionárias Nós temos hoje 270 concessionárias E todas elas podem fazer o serviço básico E nós temos hoje no Brasil 44 concessionárias Full E-Tech Que tem todos os equipamentos para fazer Toda a parte básica Como também a parte de tratamento com a bateria E as demais companhias elétricas do veículo Olha, agradecendo ao Adriano Castro Aqui no Mecânico Online Adriano Se em algum momento eu falei o nome errado aqui A gente está no meio da coletiva de imprensa Mostrando todos os detalhes do conjunto do powertrain Do novo Megane Que chega agora no mercado brasileiro Muito obrigado, hein, Adriano? Obrigado a vocês, até mais Tchau, tchau 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 Tchau